LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS PEDIDO COM CARINHO E TU ME SOCAS DEVAGAR 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 A cara é de boa menina, mas a mente é pervertida Me amarro no seu sorriso, nessa marquinha de fita Vai pro baile, cheirosinha, com perfume da Virgínia Olha pra trás e para, agora dá uma picadinha Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar